O chão é o fogo, o amarelo é o si Sou fogo e o baguio, o lino é o fogo e Tanto de combina, não há conhecimento Tanto de pincotão, o fogo e na tonha Tanto de combina, não há conhecimento Tanto de pincotão, o fogo e na tonha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Isso é químico que é xíquo Tá confundido em cujo Química tá enxagando ao lado É tão químico que é tão químico aí Isso é químico que é xíquo Tá confundido em cujo 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 Azezei! Da vida me senti já me tocou Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Este é o Guairo Poki-Lox! O Guairo Poki-Lox 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 Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Eu mesmo me perguntava que era sem saber o que ia ser Adiós meus irmãos e cobalheiros, deixe-me o meu nome de Berlim Pópez Córmica. Don't be my danger, don't be my danger soul Don't be my danger, don't be my danger soul Eu te amo, 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 eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Chegando um inimigo já, é o que eu deixo de ser tão Música 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 que se desça quando o meu dia e se divineta o chico quando é nas e chico-chico 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 a chica-bico vai o cinema eu sou em uma nova o mar cello e a chico-chico andas e me tribunas a chico-chico sesleri as expressões cheisesse a chico-chico que é sensorial 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Porque o meu coração, porque o meu coração, precisa que tu vida Precisa que tá adorada, teñando cantoada, ver tus companeras, sempre traem filialas O que as coisas quiserem, ver o que tu tienes, o que tu desoluzas, o que tu desoluzas Que igual você não pode Se tu desoluzas, por uma eternidade, precisas de seguro, que sempre tu vida Precisa que eu não posso, sabes que é impossível Porque o meu coração, porque o meu coração, precisa que tu vida Se tu desoluzas, por uma eternidade, precisas de seguro, que sempre tu vida Se tu desoluzas, por uma eternidade, precisas de seguro Se tu desoluzas, vamos continuar com mais música Para todos vocês, adorajam-se Um abraço, por um abraço, ele do nosso nome se dizem Dizem... A CIDADE NO BRASIL 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 A senhora de minha vida, a senhora de meu amor A senhora de minha vida, a senhora de meu amor A senhora de minha vida, a senhora de minha vida, a senhora de meu amor A senhora de minha vida, 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 a senhora de minha vida E meu coração me disse que tu eras a doce vida Eu quero dizer que tu eras a doce vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos com esse tema que temos na mão Vamos jogando de música sabrosa por aí Vamos 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Para andar será Quando tu me vens a mim Será Será A última vez Porque vou A morir Tu sabes Que te quiero Que si tu amor Te muero Sin tu amor Porque te quiero No vas Pensando a mi No vas 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 O amor me dejes a ti Será a última vez Qualquer amor vai morrer Tu sabes que te quiero Que si tu amor me muero Si tu amor es porque quiero No vamos a pensar de ti Que si tu amor me muero Que si tu amor me muero Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte mas infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos Para no hacerte mas infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tuve que se escucha Porque ahora te quiero Porque antes te quiero Agora que estou aqui, agora que estou aqui Vem com o seu recorso, mil vezes feliz Agora que estou aqui, agora que estou aqui Vem com o seu recorso, mil vezes feliz Vem com o seu recorso, mil vezes feliz Vamos lá rapidamente com esse tema Esse tema de inversión mixteco Para todos vocês Para a gente que hoje nos acompanha E esta bonita, bonita verá Estamos bem contentos Que estão trabalhando hoje com todos vocês Vigener, pequeno, com o ponte pequeno E nós esperamos que vocês se queden bem contentos Bem bailados E bem filmados Por isso nos damos a filmación de González Que a gente também nos damos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 O amigo Angustin Romas era um cachito de lei Le vendieron 9 costas de um calibre 16 Le vendieron 9 costas de um calibre 16 Ya me voy a despedir cortando otras rocas Estos brazos son opuestos de un preso de Ométipé Estos brazos son opuestos de un preso de Ométipé Vou enchar la despedida recogiendo opas por obras Aqui tem mi vida encorrido del amigo Angustin Romas Aqui tem mi vida encorrido del amigo Angustin Romas Ciudad del Mauricio Vamos a dedicar-lhes cinco temas nada mais, cinco temas, e nós vamos. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Se inscreva no canal. As a shaibishanvayou da taio, shaibishanvayou As a shaibishanvayou da taio, shaibishanvayou As a shaibishanvayou da taio, shaibishanvayou Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha. Come more - Thank you That was Muito obrigado, mas muito obrigado a Antemano de todo o coração, por ter nos contratado para estar trabalhando em esta bonita localidade como é o Teper Guerrero. Gente hermosa, gente preciosa, gente que já se foi de Antemano, muito obrigado por ter assistido e por aí, os que estão aqui, muito obrigado, não lhes digo adiós, espero voltar a vermos por aqui muito pronto. Por aí estamos a la ordem para qualquer evento, todas 15 anos, por aí para bailes, assim que gente hermosa, não lhes digo adiós, não lhes digo adiós, senão até a próxima, com este tema eu me despido, e até a próxima, e também por aí deixamos a meu bom amigo Filpaciones González, que estive trabalhando com nós, em esta bonita velada, em esta bonita noite, e é quase de mañanita já, assim que não lhes damos adiós por parte de Filpaciones González, Javier Esteglado, Daniel Esteglado, não lhes damos adiós, senão até a próxima, com isso nos despedimos, e nos vamos dizer... Música 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 Música